Aqui aparece que eu estou ao vivo. Eu cliquei em transmitir. Vamos ver se agora vai. Estou aqui aguardando. Apareceu que entrou alguém. Então agora foi. Aleluia! Glória! Obrigada, Senhor! Obrigada! Agora que ele é tropaulo, ajude também. Sem a luz ir embora de novo. Quero pedir desculpa para todo mundo que estava esperando. Porque, meu Deus do céu! A luz foi embora cinco vezes a partir das 19. Então, desculpem para ajudar. Ainda deu algum problema no Facebook que ele não publicava de uma vez a transmissão. Então, por isso atrasou. Então, desculpa para todos vocês. Tá bom? Vamos começar com uma de Tranca-Ruas, Jovem Reino. Vou agradecer ao seu Tranca-Ruas. Tranca-Ruas, Jovem Reino. Tranca-Ruas, Jovem Reino. É sinal que está na hora. Tranca-Ruas, Jovem Reino. Tranca-Ruas, Jovem Reino. E toda vez que na rua eu caminhar, e ouvir de longe, sua voz a ecoar. Tenho certeza que agora não ando sozinho. Seu Tranca-Ruas é o dono do meu caminho. Bar, oi, até o troca-ruas É isso, gente Pra você que tá aí, ó Compartilha aí com a gente pra ajudar a gente Também queria passar um recadinho Que a gente tem o programa Calada da Noite Então eu apresento o programa junto com o Denis Ferraz É amanhã, daqui a pouco Eu vou estar gravando o programa Que vai passar amanhã às 19h Tá? Pela Rádio Toque de Acesso Se você não tiver o link Acessa lá o site É radiotox.com.br Daí você pode baixar o aplicativo Pra você ouvir Quando você estiver voltando do serviço Ou indo pro terreiro Você já vai se preparando aí pro terreiro Escutando uns pontos lá Que a gente vai puxando pra vocês Tá bom? E também eu deixei aqui na descrição da live A minha página lá no... Não sei se é em cima ou se é embaixo que aparece Em algum lugar É o link da minha página lá no YouTube Tá bom? É em cima É em cima E é isso, gente Vamos começar com... Cantar um ponto de Oxóssi Ah, estão pedindo, gente Um ponto de Cigana Ai, deixa eu ver Deixa eu ver se eu lembro um ponto de Cigana Peraí, vou ver minha cola Vou ver minha cola Já que eu não tô concordando Combinando aqui Cadê, 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 cadê? Achei! Lembrei, gente Eu tô me dando branco aqui Eu vinha, vinha, caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Eu vinha, vinha caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Ela parou e leu minha mão E me disse a mais pura verdade Que eu só queria saber se ela é a ciganinha de fé Eu vinha, vinha, caminhando a pé Para ver se encontrava a minha cigana de fé Ela parou e leu minha mão E me disse a mais pura verdade Que eu só queria saber se ela é a ciganinha de fé E eu só queria saber se ela é a ciganinha de fé Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Dois amores faz chorar Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Dois amores faz chorar Eu te dei amor Eu te dei carinho Eu te dei a rosa E você me deu o espinho Eu te dei carinho Eu te dei a rosa E você me deu o espinho Dói, 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 dói Dói, um amor faz sofrer Dois amores faz chorar Dói, 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 dói Dói, 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 dói Dói, 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 dói Dois amores faz sofrer Dor do amor faz chorar Eu te dei amor, eu te dei carinho, eu te dei a rosa e você me deu o espinho. Eu te dei amor, eu te dei carinho, eu te dei a rosa e você me deu o espinho. Parou, oiê, como gira, salva a ciganinha. Gente, deixa eu ver os comentários aqui. Pra eu poder conversar com vocês. Pode falar. Quer falar alguma coisa? Não, não. Vai lá, tá bom. Gente, Andréia Cristina Bandeira, parabéns pela voz. Obrigada, Andréia, tomando cuidado aqui pra não acertar o microfone. Silvério Oliveira, boa noite, Axé. A Luceli tá aí. A Luceli tá aqui também? Não vi, gente, ainda não vi. Já tá assistindo. Sufaria já tá assistindo. A Sufaria, um beijo pra Su, um beijo pra Luceli, que tá sempre acompanhando. O Paivan também tá vendo? Olha, gente, Minas Gerais. Um beijo pra vocês lá. Um beijo pra você, Paivan. Pra todo mundo aí. Então, puxar um Oxóssi. Puxar um de Oxóssi, o Paivan pediu. Bem, São Pai. A Luceli, ó. Boa noite, Luceli. Deixa eu beber um golinho d'água. Porque eu assim, não, né? Mas vamos ver um Oxóssi. Foi numa tarde serena Lá nas matas da Jorema eu vi um caboclo bradar Que, ó, que, ó, que, ó, que, ó, que era Sua mata está em festa Saravá, seus sete flechas Que ele é o rei da floresta Que, ó, que, ó, que, ó, que, ó, que era Foi numa tarde serena Lá nas matas da Jorema eu vi um caboclo bradar Foi numa tarde serena Lá nas matas da Jorema eu vi um caboclo bradar Que, ó, que, ó, que, ó, que, ó, que era Sua mata está em festa Saravá, seus sete flechas Que ele é o rei da floresta Que, ó, que, ó, que, ó, que, ó, que era Sua mata está em festa Saravá, seus sete flechas Que ele é o rei da floresta O Chó se gritou Ogum ouviu E o guerreiro mandou Filhos da lei O Chó se gritou Ogum ouviu E o guerreiro mandou Filhos da lei Ogum e Oxó se Oxó se Ogum De um lado a espada E o bodoque na mão O caboclo de Oxó se A flecha atirou Oxalá entendeu E a flecha guiou Oh, 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 oh Filhos da lei Ogum e Oxóssi Oxóssi e Ogum De lado a espada E o bodoque na mão O caboclo de Oxóssi A flecha tirou Oxalá entendeu E a flecha guiou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o que o que o que o oi ёл ara Oxóssi a girl Való Fabiana também assistindo Um beijo Fabiana É, eu vou visitar assim Tiago Tavares também está vendo Olha, pediram A Ana Risse Pediu canta uma para o senhor Zé Pilintra, por favor Renata Gioia falando Renata, um beijo Um beijo para você Renata Lindo ponto, lindo ponto, é lindo mesmo Olha, o André Alves está pedindo Algum choroquê Você viu, já cantei um Que é cruzado, eu acabei de cantar Mas vamos, olha Exu Sete Cobras João Vitor, um beijo Lara Matos Obrigada Lara Estou tentando Ver aqui, deixa eu beber mais um golinho de água Lembrando você Tem um programa amanhã Daqui a pouco eu estou gravando Da Rádio Toque de Axé Então se você quiser pedir Para tocar um ponto no programa de amanhã Manda pelo zap Que é 11 9 4 1 8 6 É 19 3 7 Manda um zap lá Pode mandar áudio se quiser Que a gente toca lá na rádio Você fazendo o pedido E daí você também volta Para a casa do serviço Ouvindo o ponto que você pediu Tá, então manda Ou pode mandar o pedido Pelo aplicativo lá da rádio Tá bom Que a gente apresenta um lá Olha lá gente Peraí Quem que tinha pedido Ah, Zé Pilintra Tinha pedido Zé Pilintra Foi que eu vi É, já tem um monte Zé Pilintra E depois Iansã Mônica Costa pediu Iansã Ah tá Eu nem gosto de Iansã Imagina Iansã o problema é que Eu vou me empolgando A cena eu vou E já Toco muito forte Acabo tocando muito rápido Vou tentar tocar o Leva Fé então E depois chama do festival Tá bom Oh, leva fé Leva fé nesse homem Que esse homem é de ajuda Você pode chamar por seu nome Toda vez que precisa Oh, leva fé Leva fé nesse homem Que esse homem é de ajuda Você pode chamar por seu nome Toda vez que precisa Salve a sua batucada Sob a luz da lua Numa linda madrugada Nas esquinas pelas ruas E no seu samba Tem muita cerveja e muita mulher Mas também tem caridades Que ele presta quem quiser Pois é, é, pois é Bate palma no samba do seu Zé Canta forte minha gente Que esse samba é de fé Pois é, é, pois é Bate palma no samba do seu Zé Canta forte minha gente Que esse samba é de Se no seu caminhar Se no seu caminhar Encontrar algum perigo Te amo seu Zé Que ele passa contigo Ele tem muita força Ele tem muita chefe Ele chega na umbanda Gingando e sambando Na ponta do pé Todo de branco Vem malandreando E ajudando a quem tem fé Sarabá seu Zé Sarabá seu Zé Seu Zé Sarabá seu Zé Sarabá seu Zé Não manda e salve a Força da fé Sarabá seu Zé Não manda e salve a Força da fé Sarabá seu Zé Filinda Sabe é malandragem Gente, vocês não acreditam Eu tava aqui cantando O ponto do Zé E ali tá a bengala Encostada de uma entidade Que é o Zé Pilinda A bengala não mexeu ali A bengala mexeu Não sei se vocês repararam Que eu olhei pro lado Que a bengala Ela mexeu pro lado Acho que é o seu Zé Que veio Ele veio aqui também Assistir a live Eu vou bebendo água Pra Nema ter hidratado aí Então a outra falou Yansan Olha, mas tem um monte Pedindo de Iemanjá também Vamos ver uma de Yansan Gente, tem uma música Antiga que Que cantava lá no terreiro Ela é de Yansan Mas ela é devagarinha Bem lentinha assim Mas só que É linda É linda Então eu acho que vocês vão gostar Então eu vou compartilhar aí Porque é bom pra eternizar Esses pontos que Que não tem na rede É assim, ó Deixa eu tirar aqui Vento Lá na Aruanda Quando Oxalá Lhe coroou Vento Lá na Aruanda Quando Oxalá Quando Oxalá Lhe coroou Epa rei Yansan Epa rei É a rainha Desse conga E a coroa E a coroa De Pai De Pai Xangô Quem lhe deu Quem lhe deu Quem lhe deu Foi Oxalá Vento Lá na Aruanda Quando Oxalá Quando Oxalá E a coroa E a coroa De Pai Xangô E a coroa Quem lhe deu Foi Oxalá Tanto mistério guardado No coração Dessa moça É você Se veste o vento Se quer uma coisa Ela briga demais Tem a força do vento É forte e temporal No seu corpo moreno Com jeito sensual Ela é guerreira E seu canto É força contra o mal Filha de oia Força do vento Bate o tambor Pra viver alegria Nunca sofrimento Filha de oia Força do vento Bate o tambor Pra viver alegria Nunca sofrimento É moça caprichosa É filha de oia De vermelho ou de roça É filha de oia É vibrante É faceira É filha de oia Quando a força lhe chega E tá reoia Filha de oia Força do vento Bate o tambor Pra viver alegria Nunca sofrimento Filha de oia Força do vento Bate o tambor Pra viver alegria Nunca sofrimento É moça caprichosa É filha de oia De vermelho ou de rosa É filha de oia É vibrante É faceira É filha de oia Quando a força lhe chega E tá reoia E tá reoia Esse aí gente É o homem Porque as filhas Já são Descritas nesse ponto É muito bom Esse ponto Mas eu sou suspeita Eu tô bebendo água Toda hora Deixa eu ver aqui Olha Priscila Seu Filha de oia Força do vento Nívia E a Paula Show Um beijo Nívia O Luiz Ribeiro Epa Minha mãe Amei Parola Parabéns Axeda Bia de Oxon Um beijo Bia Obrigada por assistir A live aqui César Arruda Saúde Minha mãe Saldo A minha mãe Ação Gente É muita gente Aqui Tô tentando ver É verdade É guerreira Mônica Costa Falou Somos guerreiras mesmo Igualzinha Nossa mãezinha É isso mesmo O Alassie Carvalho Quero beijo Um beijo Alassie Pra você Um beijo Olha Estão pedindo Estavam pedindo um monte de emanjar Aquela hora Pediram vários de emanjar Vou tentar Eu não sei quem foi que pediu Mas Eu vou Vou puxar um de emanjar É Vou tentar ver aqui Qual que eu posso puxar Sem me empolgar muito Porque eu vou Eu vou me empolgando muito Eu vou cantando alto Daí eu vou perdendo a voz Então eu tenho que cantar mais Baixo Mais baixinho Inclusive pros vizinhos não reclamarem Então Deixa eu tentar Eu não sei se eu Se eu não treinei esse Eu não sei se eu sei tocar junto Oi Santa Rita Um beijo Pra você É o pessoal de Santa Rita Estão me instruindo aqui Eu tô mandando É Eu não sei se eu O ponto do Sandro Luiz Eu não lembro Qualquer o toque Eu nem pensei nisso Vou É o presente dos orixás Vou cantar um lentinho De emanjar também E emanjar com seu vestido branco Ela vem de dentro do mar Vem trazendo as coisas mais lindas As coisas que só existem lá Iemanjá, oh Iemanjá Traz seus presentes e a paz de Oxalá Iemanjá, oh Iemanjá Traz seus presentes e o amor de Oxalá Iemanjá, com seu vestido branco Ela vem de dentro do mar Vem trazendo as coisas mais lindas As coisas que só existem lá Iemanjá, oh Iemanjá Traz seus presentes e a paz de Oxalá Iemanjá, oh Iemanjá Traz seus presentes e a paz de Oxalá Iemanjá Esqueci, eu confundi Eu ia tentar entrar num outro ponto, gente Desculpa Mas eu falei no mesmo E ficou esse negócio estranho Mas era assim Iemanjá está lavando Tá, tá Tá no banco de areia Tá, tá Salve Iemanjá Salve as pereias Salve os peixinhos nas ondas do mar Salve Iemanjá Salve as pereias Salve os peixinhos nas ondas do mar Iemanjá está lavando Tá, tá Tá no banco de areia Tá, tá Iemanjá está lavando Tá, tá Tá no banco de areia Tá, tá Salve Iemanjá Salve a sereia, salve os peixinhos nas ondas do mar Salve a sereia, salve os peixinhos nas ondas do mar Caraba e Manjá, a doce a minha mãe Gente, e aí, qual que é o top 10? Mônica Costa, Rio Grande do Sul Um beijo pra Mônica Costa lá do Rio Grande do Sul Primeira vez que ela assiste Também é a primeira live aqui pela Rádio Talks Pediram pra tocar pra Xangô Xangô Eita, Lele Gente, vocês viram que eu dei uma engasgadinha, né? Tentei A Lucene pediu o marinheiro Ah, é verdade, marinheiro Olha a Renata que entrou A Renata Bueno entrou Minha irmã antiga de terreiro É... Marinheiro, então? Qual? Marinheiro, Xangô Xangô já pediram antes Xangô pediram antes? Xangô pediram antes Vamos ver aqui na minha colinha, gente Que é assim, né? Você não precisa saber lembrar do ponto Você lembra Daí quando você precisa lembrar do ponto Você não consegue lembrar De jeito nenhum Daí tem aqui, olha Também é outro lento Outro canto, outro lento mais acelerado, hein? Mais acelerado é cansado Vou no outro, vai Se eu errei Aqui estou Pedindo o maleme Meu pai Xangô Se eu errei Aqui estou Pedindo o maleme Meu pai Xangô O seu filho Bambê a mais não cai Bambê a mais não cai Xangô Pedindo uma leme, meu pai Xangô Mandai a faísca de um raio pra me iluminar Segura, pega na pedreira, não deixa rolar Xangô, caô meu pai O seu filho bambeia, mas não cai Xangô, caô meu pai O seu filho bambeia, mas não cai Se eu errei, aqui estou Pedindo uma leme, meu pai Xangô Se eu errei, aqui estou Pedindo uma leme, meu pai Xangô Mandai a faísca de um raio pra me iluminar Segura, pega na pedreira, não deixa rolar Xangô, caô meu pai O seu filho bambeia, mas não cai Xangô, caô meu pai O seu filho bambeia, mas não cai Caô, caô, caô Se eleixando É isso aí, gente Se vocês gostou, dá uns coraçãozinhos aí Um joinha pra gente ver flutuando A gente ver flutuando ali na tela E eu não enxergo, viu? Por isso que eu tô olhando daqui, ó É... Cadê, cadê? Vamos ver, vamos ver Pérola... Olha a minha chará Pérola Soares Gosto desses pontos, viu? Olha lá, minha chará Rosana Benvenuto Salve sua força também, Rosana César Arruda Salve meu pai Acho que o César também é lá do boiadeiro, viu? O César, acho que ele é de lá É que tá com a foto da criança Mas é, eu acho que é de lá Jess Bauer Caô meu pai Olha a Jaqueline Pacheco É de arrepiar, lindo E agora, e agora? Cadê, cadê? Vamos uma de preto velho? Pedir o marinheiro também Ah é, pedir o marinheiro É... Como que era mesmo aquele ponto de marinheiro da... Ah, lembrei Esquece Esquece Pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser Quando eu voltar Pro mar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu Meus companheiros também vão voltar E a Deus do céu E a Deus do céu Vamos agradecer Minha jangada vai sair Pro mar Pro mar Pro mar Pra trabalhar Pra trabalhar Vamos agradecer Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Marinheiro só Eu sou da Bahia De São Salvador Marinheiro só Eu não sou daqui Marinheiro só Eu não tenho amor Marinheiro só Bahia Marinheiro só De São Salvador Marinheiro só Oh marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Oh foi o tombo do navio, oh foi o balanço do mar Oh marinheiro, marinheiro, quem te ensinou a nadar? Marinheiro só, oh foi o tombo do navio, oh foi o balanço do mar Lá vem, lá vem marinheiro só e ele vem parceiro Marinheiro só, todo de branco marinheiro Com seu bonézinho marinheiro Lá vem, lá vem marinheiro só e ele vem parceiro Marinheiro só, todo de branco marinheiro Com seu bonézinho marinheiro só Salve a marujada, vem vomar seu marinheiro Ó, desculpa ter cantado esse ponto assim, desse jeito Mas é porque eu esqueci que aqui não é uma gira, entendeu? E normalmente o marinheiro só é o povo que canta E eu tentando fazer junto, já sabe, né? Não tenho hora pra respirar Então daí ficou assim, tá? Eu prometo que... Vou chamar a Luceli pra vir aqui Né, o pessoal lá do terreiro dela Pra eles irem aqui tocar comigo um dia, né? Tá vendo o Rafael Martins aqui do Abílio Do Caboclo Iberê Ah, o Rafael! Um beijo pro Rafael, gente! Rafael Martins aqui de pé É, o Rafael Martins Ele trabalha num terreiro aqui perto de casa E às vezes quando a gente ia puxar um trabalho aqui No pé da serra Ele também vinha pra tocar E daí a gente tocando junto Nossa, o negócio O cara toca, hein? Ele toca pra caramba, gente Canta muito Olha, estão pedindo mais pontos de Oxóssi Você já cantei pontos de Oxóssi? Cantou, não sei Acho que cantou Não sei Você sabe uma coisa que eu notei? Nunca pedem pontos de Baiano É mesmo, tô Né? Nunca pedem pontos de Baiano Eu vou ver aqui se eu... Na minha cola, gente Deixa eu ver aqui na minha cola Ah, vai o E Baiana? Esse daí tem paradinha, gente Aí é complicado Eu sou... Olha, gente Eu não toco a tabaca há muito tempo, tá? Então, assim Eu erro bastante Então, assim Eu tô aprendendo e tal Mas eu faço com muito carinho, tá bom? Então Vamos que vamos É, Baiana É, Baiana Baianinha É, Baiana É, Baiana Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda Gosta da roda E diz que é bamba Olha, toca a viola Que ela quer samba Ela gosta de samba Ela quer rebolar Toca a viola Que ela quer samba Ela gosta de samba Ela quer rebolar É, Baiana É, Baiana É, Baiana Baianinha É, Baiana É, Baiana Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Baiana boa Gosta do samba Gosta da roda E diz que é bamba Olha, toca a viola Que ela quer samba Ela gosta de samba Ela quer rebolar Toca a viola Que ela quer samba Ela gosta de samba Ela quer rebolar É, Baiana É, Baiana É, Baiana Baianinha É, Baiana Olê, Mulher rendeira Olê, Mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Olê, Mulher rendeira Olê, Mulher rendeira Olê, Mulher renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Arrasta a sandália e baiano Arrasta sandália e baiano Arrasta sandália e baiano E chame todas as baianas Elas vem todas de branco Vem trazer sua alegria Vem fazer sua magia Com seu tabuleiro de ouro Com rosas e jasmin Trazendo também as bênçãos do Senhor do Bom Vim Com seu tabuleiro de ouro Com rosas e jasmin Trazendo também as bênçãos do Senhor do Bom Vim Arrasta sandália e baiano Arrasta sandália e baiano E chame todas baianas, elas vêm todas de branco Vem trazer sua alegria, vem fazer sua magia Com seu tabuleiro de ouro, com rosas e jasmim Trazendo também as bênçãos do Senhor do Bonfim Com seu tabuleiro de ouro, com rosas e jasmim Trazendo também as bênçãos do Senhor do Bonfim Salve o povo daiano, essa baia é Senhor Deixa hidratar a garganta mais um pouco Pode falar, pode falar Vai falar alguém? Não Ah, pedindo faltou cantar Oxum Ah, é Oxum? Ogum Ogum, eu não puxei nenhum de Ogum, é verdade Estou pedindo de esquerda, tranca a rua Vixe Maria, será que dá tempo tudo isso ainda? Vamos ver Ogum primeiro? Descantou Ai meu Deus Vamos ver, vamos ver Esse aqui é especial, canta o ponto que vier na cabeça O ponto que vier na cabeça É assim, eu tenho uma cola, entendeu? Olha os pontos que vem na cabeça Estou aqui na cola O Rafael aqui do Abelho Canta um pra Boiadeiro Boiadeiro? Ixi, olha, eu tentei cantar antes de ontem aquele do Boiadeiro Eu me atrapalhei toda, você viu? É Aquele do Somos Todos Iguais Ah, não sei, não sei se eu vou cantar um de Boiadeiro hoje Eu tomei insegura Eu só lembrei de um De Boiadeiro Cadê meu laço? É Aham, esse daí é Vou tentar, vou tentar, vai Boiadeiro Boiadeiro, vou tentar um de Boiadeiro Cadê meu laço? De laça, meu boi Meu boi fugiu, Boiadeiro Aonde foi? Cadê meu laço? De laça, meu boi Meu boi fugiu, Boiadeiro Aonde foi? Minha boiadeira é de 31 Só tenho 30, está faltando um Minha boiadeira é de 31 Só tenho 30, está faltando um Chetua, chetua, corda de amarrar meu boi Chetua, chetua, tenho 30 e falta um Chetua, chetua, corda de amarrar meu boi Chetua, chetua, tenho 30 e falta um Cadê meu laço? De laça, meu boi Meu boi fugiu, Boiadeiro Aonde foi? Cadê meu laço? De laça, meu boi Meu boi fugiu, Boiadeiro Aonde foi? Minha boiadeira é de 31 Só tenho 30, só tenho 30, está faltando um Minha boiadeira é de 31 Só tenho 30, está faltando um Chetua, 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 corda de amarrar meu boi Chetua, chetua, tenho 30 e falta um Chetua, chetua, corda de amarrar meu boi Chetua, chetua, tenho 30 e falta um Seu boiadeiro Seu boiadeiro por aqui choveu Choveu que água rolou Foi tanta água que meu coenatou Foi tanta água que meu coenatou Chetua, seu boiadeiro Foi tanta água que meu coenatou Cheetua, seu boiadeiro Gente, mandar um beijo para todo mundo que está assistindo a live Que está mandando as carinhas Pode ser carinha zangada Eu vi as carinhas zangadas passando ali Carinha zangada, carinha feliz Carinha triste, emocionada Um beijo para todo mundo, obrigada por estar assistindo aqui Vou tentar fazer essa live toda quinta Se a Eletropaulo me ajudar Eu vou começar pontualmente às 19 horas Hoje era para começar às 19 horas Mas só que às 19 horas começou a cair a luz Então isso deu um monte de problemas Eu não conseguia iniciar a live Então eu iniciei ela com atraso Ah, é verdade Daqui a pouco eu vou gravar o programa Calada da Noite Que vai passar amanhã pela Rádio Toque de Axé Às 19 horas Então se você quiser pedir um ponto para tocar na rádio Pede pelo zap É 11-941-86-1937 11-941-86-1937 Pede lá Se você quiser mandar áudio Manda um áudio que a gente solta você pedindo lá pelo programa na rádio Beleza? Beleza? É, olha, vi aqui, olha Hanna Melo Qual é o seu orixá? É, então É Iemanjá com Oxóssi Oxóssi é diferente, né? Para mim Porque eu acho que eu sou muito mais Oxóssi do que Iemanjá É, gente Para a Padilha Menina Quem pediu? Antônia Souza É isso? Eu não sei se você tem da Padilha Menina, gente Eu sei Padilha É Padilha? Eu estou aqui já olhando a minha cola Vou puxar um de Pombogira Um abraço para você, Lucélia Um abraço para você, Lucélia Um beijo também Obrigada por estar aqui, gente É E aquele lá da Pombogira Da Amada Noite É da hora aquele ponto, né? Aquele lá Não lembra dele? Vou tentar cantar ele Faz tanto tempo que eu não canto esse ponto É Vamos ver Deu meia-noite O galo canta Sabombogira é quem chega agora Ela é a dama da noite Moça bonita que veio me ver Vestindo preto com rosa vermelha Traz sua força pra me valer Ela é a dama da noite Moça bonita eu quero lhe ver Deu meia-noite o galo canta Sabombogira é quem chega agora Ela é a dama da noite Moça bonita eu quero lhe ver Vestindo preto com rosa vermelha Traz sua força pra me valer Ela é a dama da noite Ela é a dama da noite Moça bonita eu quero lhe ver Deu meia-noite o galo canta É bombogira é quem chega agora Ela é a dama da noite Moça bonita que veio me ver Vestindo preto com rosa vermelha Traz sua força pra me valer Ela é a dama da noite Ô bombogira eu quero lhe ver Claro, oiê, ô bombogira Claro, oiê, dama da noite Gente, a minha produção fugiu A minha produção fugiu daqui Então eu tô às cegas Às cegas Vou puxar um de Tranca Ruas Ou de Exu De Exu, né? Porque não tem quem não goste De Exu é mara Né? Todo mundo gosta Vou puxar um ponto Que até fui eu que fiz Né? Ele é simplesinho Mas é fácil pra aprender A tocar no terreiro, entendeu? Ponto curto Você aprende rápido E pode puxar na gira Vai ficar mais fácil Então ele é assim, ó Não tenho fama de bom moço Mas mal também não sou Filho da escuridão Também um trabalhador Com guardião da lei Não sobe quem merece a queda Nem tudo que pedem dou Exu guardião eu sou Sei do poder da luz Mas eu tô nas trevas Nem tudo que pedem dou Exu guardião eu sou Não tenho fama de bom moço Mas mal também não sou Filho da escuridão Da lei Um trabalhador Com guardião da lei Não sobe quem merece a queda Nem tudo que pedem dou Exu guardião eu sou Sei do poder da luz Mas eu tô nas trevas Nem tudo que pedem dou Exu guardião eu sou Não tenho fama de bom moço Não tenho fama de bom moço Mas mal também não sou Filho da escuridão Da lei Um trabalhador Com guardião da lei Não sobe quem merece a queda Nem tudo que pedem dou Exu guardião eu sou Sei do poder da luz Exu guardião da luz Mas maturro nas trevas Nem tudo que pedem dou Exu guardião eu sou Falta de respeito eu não tolero Rigorosamente vou te cobrá-la no cemitério Falta de respeito eu não tolero Rigorosamente vou te cobrá-la no cemitério É que eu não sou É que eu não sou De brincadeira Sou irreverente Mas sou implacável Sou eixo caveira É que eu não sou Não sou De brincadeira Sou irreverente Sou implacável Sou eixo caveira Falta de respeito eu não tolero Rigorosamente vou te cobrá-la no cemitério Falta de respeito eu não tolero Rigorosamente vou te cobrá-la no cemitério É que eu não sou Não sou De brincadeira Sou irreverente Sou implacável Sou eixo caveira É que eu não sou Não sou De brincadeira Sou irreverente Sou implacável Sou eixo caveira Lar Lar Oi eixo caveira Eixo e mojubá Gente Já deu uma hora de live Bebi um pouquinho d'água É pra variar a vizinhança aqui né Não colabora Eletropaulo também né Não colabora O Facebook não colaborou hoje Então essa live aqui foi a do contra hoje Graças a Deus deu certo Quero agradecer pra todo mundo Que assistiu a live Já já eu vou começar a gravar o programa calada da noite Então não esquece Pode pedir o ponto Pelo 11 9 4 1 8 6 19 3 7 E aqui em cima É em cima né Em cima Bom em lugar nenhum Bom em cima ou embaixo Eu deixei o link da minha página lá no YouTube Pra quem quiser acompanhar os vídeos que eu posto Pelo meu canal E assim gente Toda quinta-feira Às 19 horas Eu vou estar aqui na Rádio Toque de Axé Se assim Deus quiser E ele há de querer né E eu quero agradecer a todo mundo E vamos encerrar então com que ponto? Nenhum? Um monte de gente pediu o Zé Pelintra Um monte de Zé Pelintra? Karina pediu Karina? Um beijo Karina Um beijo É... Cadê? Deixa eu ver aqui minha cola Qual? 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 Eu cantaria o do festival Eu tô tentando não cantar ele Por quê? Não sei É pra tentar ser mais surpresa Cantei uma vez só Na outra Mas... E o seu Zé quando vem de Alagoas né Ou eu posso cantar aquele aqui Eu sou malandro Vim de vermelho e branco Descendo a ladeira Cadê? Vim de... Ah, esse não tá anotado aqui É verdade Esse é bom Esse é bom Esse é bom Homem valente Homem valente Homem valente É uma boa pedida Não anotei na minha cola Tem que anotar Vamos lá De Zé Pelintra Pra encerrar Vim de vermelho e branco Descendo a ladeira Com gingado, malandro, mestre e capoeira Foi na roda de samba Onde ele viveu Onde até hoje vive o Zé O Zé teve muitas mulheres E muitos amigos Mas foi homem valente Diante dos perigos O corte da navalha A camisa de cedo livrou Mas foi pego Pelas mandingas do amor Mas foi pego Pelas mandingas do amor O Zé, o Zé Nunca vi um malandro Ser enganado por uma mulher O Zé, o Zé Nunca vi um malandro Ser enganado por uma mulher E eu vi de vermelho e branco Descendo a ladeira Com gingado, malandro, mestre e capoeira Foi na roda de samba Onde ele viveu Onde até hoje vive o Zé O Zé Teve várias mulheres E muitos amigos Mas foi homem valente Diante dos perigos O corte da navalha A camisa de cedo livrou Mas foi pego Pelas mandingas do amor Mas foi pego Pelas mandingas do amor O Zé, o Zé Nunca vi um malandro Ser enganado por uma mulher O Zé, o Zé Nunca vi um malandro Ser enganado por uma mulher Salve o mestre Zé Pelintra Salve a malandragem É isso, gente Semana que vem eu volto Fechou? Fazendo que nem nos vídeos Do YouTube Encerrar aqui, gente E aí Obrigado.